Lei nº 10. 460, de 22 de fevereiro de 1988 Estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de Goiás e de suas autarquias A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás decreta e eu sanciono a seguinte lei. TÍTULO 1º Estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de Goiás e de suas autarquias CAPÍTULO ÚNICO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Artigo 1º Esta lei institui o regime jurídico vetado dos funcionários públicos civis do Estado de Goiás e de suas autarquias Artigo 2º As disposições desta lei não se aplicam aos integrantes da carreira do Ministério Público, bem como aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Artigo 3º Funcionário público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo, de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e vencimento próprios, número certo e remunerado pelos cofres públicos. § 1º Os cargos de provimento efetivo serão agrupados em quadros e sua criação obedecerá planos de classificação, estabelecidos em leis especiais, de modo a assegurar a plena mobilidade e progresso funcionais na carreira de funcionário público. § 2º A análise e a descrição de cada cargo serão especificadas na respectiva lei de criação ou transformação. § 3º Da análise e descrição de cargos de que trato o parágrafo anterior constarão, dentre outros, os seguintes elementos, denominação, atribuições, responsabilidades, condições para aprovimento, habilitação e requisitos qualificativos. Artigo 4º Para os efeitos desta lei serão observadas as seguintes definições. § 1º Cargo é o posto de trabalho, instituído na organização do funcionalismo, caracterizado por deveres e responsabilidades, com criação e jornadas de trabalho estabelecidas em lei, denominação própria, número certo e remuneração pelos cofres públicos. § 2º Função é a atribuição ou conjunto de atribuições específicas que devem ser executadas por um funcionário na estrutura organizacional, fornecendo elementos para a caracterização, descrição, classificação e avaliação do cargo. § 3º Classe é o agrupamento de cargos de mesmos vencimentos e responsabilidades, para os quais sejam exigidos os mesmos requisitos gerais de instrução e experiência para o provimento. § 4º Série de classes é o conjunto de classes do mesmo grau profissional, dispostas hierarquicamente, de acordo com a complexidade ou dificuldade das atribuições e o nível de responsabilidade. Constituindo a linha natural de promoção do funcionário. Inciso V. Categoria funcional é o conjunto de cargos não hierarquizados segundo a estrutura organizacional, integrantes dos campos de atuação operacional, administrativo e manutenção do serviço público estadual. Artigo V. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Artigo VI. É vedado cometer ao funcionário atribuições diferentes das de seu cargo, bem como a proibida prestação de serviços gratuitos. Parágrafo único. Não se incluem nas proibições em que se refere este artigo o desempenho de função transitória e de natureza especial e a participação em comissões ou grupos de trabalho, para a elaboração de estudos ou projetos de interesse público.